Tem um estrupício chamado Jorge Ato, deputado estadual de São Paulo, que teve a brilhantíssima ideia de proibir garupa em moto em dia útil. O objetivo dele, a justificativa, é coibir os assaltos através de motos. É óbvio que esse péssimo projeto de lei vai prejudicar inúmeras pessoas, pessoas que dependem de garupa. Se você quiser levar sua namorada de garupa na moto em dia útil, não poderá. Se quiser deixar de usar o carro, usar a moto, que é um meio mais eficiente, mais rápido, mais econômico, não poderá. E isso porque esse deputado é médico, atua na área da saúde. Como especialista em segurança, é um ótimo médico. Ou talvez nem isso seja, porque foi se meter a ser deputado estadual. E a punição para quem desobedecer isso será uma multa de R$ 130. Grande porcaria. Basta trocar a placa da moto e simplesmente continuar assaltando. E aí? Ah, mas a polícia vai fazer algo. Você realmente acredita que a polícia vai coibir? Ela não consegue coibir nem hoje. Ou então, na pior das hipóteses, basta o sujeito assaltar nos feriados e aos finais de semana. Pronto. E isso se não quiser assaltar a pé ou então de bicicleta. Simplesmente fica num ponto onde não tem segurança e pronto. Assalta, quebra o vidro do carro e acabou. Essa ideia é tão idiota quanto aquela outra de proibir celular em banco para evitar a chamada saidinha de banco. Ou seja, o que acontece? O Estado é completamente incompetente em prover segurança ao cidadão. E aí ele fica tentando combater baseado no comportamento da bandidagem. Só que ele usa um método que afeta outras pessoas, cidadãos honestos, que não tem nada a ver com a história. Daqui a pouco alguém vai ter a brilhante ideia de que as pessoas não podem sair à noite para coibir o crime, para evitar a criminalidade. E isso porque estamos falando de um deputado que já foi condenado por propaganda irregular, já foi denunciado pelo Ministério Público por tráfico de influência quando era vereador e também já foi condenado, junto com outros, a devolver verba aos cofres públicos por não recolhimento de imposto por um procedimento ilegal que fizeram. Sem contar que Jorge Ato é do PMDB, um dos piores partidos do país. Em vez de ele ficar propondo essas asneiras, deveria combater seus colegas, por exemplo, Sarney. Isso ele nunca vai fazer. Pelo contrário, né? Apresenta projetos tão inúteis quanto mudar nome de hospital para Orestes Quércia, um sujeito que já foi tarde. Bom, e para finalizar eu deixo aqui os dados do deputado, e-mail, telefone, canal do YouTube. Deixe lá seu recado se você quiser. E por favor, aprenda a punir candidatos e partidos. Não vote mais em Jorge Ato e não vote mais no PMDB, que é um partido que aceita gente desse naipe, não merece votos de hipótese alguma. Você não pode fazer concessão com partidos desse tipo. Isso não é generalização. Pergunta alguém do PMDB o que eles acham do Sarney. Eles nunca vão criticar. Então, você não deve ser conivente com isso.